Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês algumas funções do menu do VT4300 Box da VisionTech. Para você que quer adquirir este receptor, é um ótimo receptor, ele pega canais analógicos, digitais e HD da banda C canais abertos. Então vou estar mostrando para vocês o menu para vocês conhecerem um pouco do VisionTech VT4300. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, dê o seu joinha e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Bom, aqui nós estamos no menu dele. O menu dele é bem parecido com o receptor da Century, daquele Smart C5. Bem parecido. E também parece com o do Griatec, o receptor. Aqui na primeira parte, temos editar programa. Nesse editar programa, tem que digitar a senha, que a senha padrão é todo zero. Aqui você pode mover os canais, pular, bloquear, eliminar, enfim, são várias funções aqui nessa seção do receptor. Vou voltar aqui mais. Aqui tem também o EPG. O EPG, se eu não me engano, é para agendar a programação. Vou voltar aqui novamente. Ordenar, que é ordenar padrão. Aqui é para ordenar os canais por frequência, por padrão, por codificados. Voltar novamente aqui no menu. Aqui nós temos as imagens, o aspecto, a resolução, o padrão da TV. Aqui o ajuste de antena, né? Você vai configurar a antena, Starman C2, C3. Ele já vem com alguns satélites configurados nele aqui. Você pode, aqui embaixo, adicionar, editar, eliminar. Ele serve tanto para a banda C, como para a banda KU. Para canais abertos, é claro, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Horário. Aqui as opções, né? Português. Enfim. E aqui o multimídia. Onde você vai poder ver fotos, músicas, filmes e as gravações. Até essa parte do menu aqui, bem parecida com o do Centro mesmo. Ok? Então esse é um vídeo apenas para vocês conhecerem o menu do VisionTech BT4300. Que ele é bem parecido com o da Centro mesmo. Espero ter gostado do vídeo. Dê o seu joinha e se inscreve no nosso canal. Tchau. Tchau.